Costeleiro Aí como costela é carne dura A gente vai pegar e vai cortar essa carne Carne dura Está vendo? Corta um pedacinho Deixa eu ver o tamanho da boca Ele vai pegar esse pedacinho Olha com o que ele está cortando Agora você vai assoprar um pouquinho Minhou o senhor da mão no meu colzinho E vem de mim A hora que você achar que está bom É igual ao japonês ou não? Comparável Você já viu uma costela pelada sem roupa? Ele é só fã de jantoneira O que é uma costela pelada sem roupa? Sem essa roupa aqui Sem essa foneurosa Então nós vamos pegar E vamos tirar a roupinha dela Para você ver o que você vai comer Não é assim? O que você faz cara? Desnamorada Bom namorado Não sei o que você gosta Nós vamos pegar aqui Nós vamos fazer só isso aqui assim E vamos tirar essa foneurosa aqui E mostrar para você porque Costela é uma das carnes mais magras que existe Agora a prova definitiva Então nós vamos pegar Vamos sacar aqui essa carne daqui E mostrar aquilo que eu falei para você Nossa senhora Nós tiramos a foneurosa Deixamos só na carne Concorda? Girou O que que não tem na carne costela? Cortou Então vamos tirar a membraninha Lembra que eu falei que sempre vai ter uma membraninha Separando a carne da gordura Separando a carne da gordura Então Ela derregível para isso aí Seca E aí a gente vai girar aqui ó Ao contrário E vai ensinar você a comer um espaguete de costela Já comeu espaguete de costela? Não Quando você vai pegar espaguete Você pega poucos fiozinhos assim não é? Porque você vai enrolar não é verdade? E daí você enrola Quando chegar aqui no finalzinho você dá uma travadinha E aqui ó Espaguete de costela que cai Já Tá vendo como é que é? Eita Olha que bebezinho Ele é novo Ele é novo aí né? Não sei lá no japonês Muito bom Acho E o pauzinho do japonês é maior ainda né? E a dois né? Na China É Nossa que excelente né? Rui